Olá, olá, olá Venho da cidade e já venho cantando Trago um garrafão que venho chupando Venho pro caminho, venho troficando Chifrando os barrancos, venho cambedeando E no lugar que eu caio já fico roncando Oi, olá, olá, olá A mulher me disse, ela me falou Larga de beber, peço por favor Pra usar de mulher, nunca de valor Bebo com sal quente pra esfriar o calor E bebo de noite pra fazer sua dor Cada vez que eu caio, caio diferente Ameaço pra trás e caio pra frente Caio devagar, caio de repente Vou de corrupção, vou diretamente Mas sendo de pinga eu caio contente Oi, olá, olá, olá Pego o garrafão e já balancei Que é pra mod ver que tá mesmo cheio Não bebo de vez porque acho feio No primeiro gole, seguindo é no meio No segundo trago é que eu desvazei E eu bebo pinga com o que gosto dela Eu bebo da branca, bebo da amarela Eu bebo no copo, bebo na ficheta Bebo temperada com trava e canela Seja qualquer tempo vai pinga na gué Oi, olá, olá, olá Eu fui numa festa no Rio Tietê Eu lá fui chegando ao amanhecer Lá me deram pinga pra me beber Lá me deram pinga pra me beber Lá me deram pinga pra me beber Tava sem ferver Eu bebi demais e fiquei mamado Eu caí no chão e fiquei deitado E eu fui pra casa de braço dado Eu fui pra casa de braço dado Eu fui arrastado por dois soldados Muito obrigado Oi, olá, olá Oi, olá Oi, olá, olá, olá Oi, olá, 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 olá